Olá, amigos do Professor Barone, meu nome é Jean Tozzetto, eu sou escritor e editor de livros da Suno Research, entre eles o Guia Suno Fiagros, que eu escrevi em parceria com Otaciano Neto, e também senti uma perguntas e respostas sobre fundos imobiliários, que eu escrevi com o Professor Barone, mas eu não sou um cara que fica apenas no escritório escrevendo livros ou artigos, eu gosto de sair para conhecer os lugares, as pessoas, aprender com isso e relacionar a economia real com aquilo que a gente vê acontecendo no homebroker, na internet. Então, recentemente, eu tive a oportunidade de conhecer as instalações do Instituto Agronômico de Campinas, que fez uma programação especial, ele abriu as suas portas para a população de Campinas, eu moro perto e eu fui lá conhecer, e eu quero compartilhar um pouquinho dessa visita com vocês. Durante a minha infância e adolescência, eu passei várias vezes em frente ao Instituto Agronômico de Campinas, que hoje fica numa região central da cidade, mas como ele foi inaugurado em 1887 pelo Imperador Dom Pedro II, na verdade foi esse instituto que promoveu parte do crescimento de Campinas, porque ele ficava um pouco afastado da malha urbana, mas tinha uma posição estratégica ao lado da estrada de ferro mogiana, junto também de uma importante estação de trem que ligava Campinas a São Paulo. Temos que lembrar que Campinas era uma cidade importante na economia do café, que estava vivendo um ciclo muito próspero, que patrocinou, inclusive, a primeira industrialização na província, no estado de São Paulo, com a República, e também foi a primeira industrialização do Brasil, veio com os recursos oriundos da economia do café. Então, o instituto que ele foi criado para promover as melhorias das espécies dos tipos de café, inclusive hoje, a maioria dos tipos de café que a gente consome foram desenvolvidos pelo Instituto Agronômico de Campinas, isso foi se expandindo também para outras culturas, por exemplo, vários tipos de laranja que a gente consome hoje, não só no Brasil, mas nas Américas e no mundo, foram desenvolvidas pelo Instituto Agronômico de Campinas, para vocês terem uma ideia da importância dessa entidade que hoje é mantida pelo estado de São Paulo e tem sedes também em outros municípios do interior. Então, durante a nossa visita no instituto, que ocorreu num fim de semana do mês de outubro de 2023, a gente teve a oportunidade de conversar com alguns técnicos e alguns professores, ver outras pesquisas que eles estão fazendo, tivemos oportunidade de experimentar o café originado pelo próprio instituto, a criançada pôde comer um pouco de pipoca, cujo milho também foi desenvolvido no instituto, nós passeamos, caminhamos pelo entorno muito bem arborizado, visitamos as estufas, outros prédios históricos, havia um prédio ali com 80 anos de idade, construído no estilo neoclássico, então, é uma visita que se você puder fazer um dia, vale a pena, porque você vai testemunhar que a economia que circula pelo nosso país não é alguma coisa abstrata, ela tem um pé muito grande na realidade, aliás, é isso que mantém a economia girando, as pessoas trabalhando, pesquisando, produzindo e negociando, então, existe o braço da pesquisa que ele é fundamental para o desenvolvimento da agronomia, e para quem investe em fiagros, conhecer o Instituto Agronômico de Campinas é fundamental, eu diria, mas também para quem investe em fundos imobiliários, eu poderia dizer o seguinte, que não é apenas a localização que faz o imóvel, o bom imóvel também faz a localização, porque se ele for uma âncora, ele atrai novos empreendedores ao seu redor, hoje, no entorno do Instituto Agronômico de Campinas, você tem importantes hospitais, maternidade, edifícios de escritórios, bairros residenciais que estão se convertendo em bairros de comércio e prestação de serviço, e é uma região muito valorizada na cidade de Campinas, a despeito da mudança de perfil de algumas localidades. Ao visitar o IAC, eu pude constatar duas coisas muito importantes. A primeira é que imóveis bem construídos, bem planejados, eles duram décadas, eles têm uma perenidade impressionante que atravessa gerações, e o Instituto desenvolve pesquisas na agronomia, e a gente descobre que o Brasil é forte no agronegócio, não é por acaso, porque essa história não começou ontem, nem semana passada, essa história já vem de séculos passados. O Brasil teve vários ciclos da agricultura, e isso proporciona grande expectativa para investidores de fiagos, e mesmo para aqueles que investem em fundos imobiliários, cuja carteira contém imóveis relacionados ao agronegócio. Por trás de cada ativo da Bolsa de Valores, de fundo imobiliário, de fiagos, de empresas que pagam dividendos, você pode ter certeza que existem muitas pessoas trabalhando e construindo as riquezas desse país. E é importante também o apoio do Estado nesse sentido, não é só uma questão da iniciativa privada, é preciso uma comunhão de esforços para que aconteça o desenvolvimento que a gente tanto espera para o nosso país. Espero que vocês tenham gostado do episódio de Filosofando de hoje. Se você acompanha o Professor Barone aqui no YouTube e ainda não é inscrito, vou fazer o convite para você se inscrever hoje mesmo, ativar os sininhos para receber as notificações a respeito de novos conteúdos. Eu ficaria muito feliz com o seu comentário, a sua opinião a respeito dessa abordagem que eu fiz hoje. Deixe o seu like ou mesmo o seu dislike, porque você ajuda a gente fazendo isso. E o principal, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com outras pessoas que se interessam por fundos imobiliários, fiagros e um pouquinho de filosofia. No mais, um grande abraço e até a próxima!